A gente vai pegar a nossa desempenadeira da galo, 10 milímetros, vamos cobrir aqui 3 fiadas para a gente poder enxergar o aço. Mostrar mais de perto para vocês aqui. Detalhe o seguinte galera, colocou a peça na argamassa, como eu disse para vocês, esse cordão aqui de 10 milímetros justamente tem uma milimetragem maior para mim ter mais folga no prensar para poder ajustar o tudo. Colocou ela aqui, com esses dois dedos aqui, pressiona, movimenta ela para ela acomodar bem na argamassa. Aí você vem aqui, na pontinha, bastante sensibilidade pessoal, está beleza, nas pontas estão beleza. Se precisar dar uma batidinha pessoal, com a própria mão mesmo você já bate. Aqui já deu, aqui já deu e aqui já deu. Você, antes de pôr a cruzeta, antes de pôr a cruzeta, você tem que nivelar a peça. É mais fácil você nivelar ela antes de pôr a cruzeta. Depois que você pôs, pessoal, é só vir com a cruzeta aqui e pressionar contra o próprio piso, que ele mesmo já sobe. Não precisa pôr a mão nele, tá? Você só pressiona ele contra o piso, que ele já sobe. Beleza? Vou fazer mais aqui, ó. Agora eu vou fazer bem mais rápido agora para vocês verem. É simples, pessoal, é só ter atenção e ter sensibilidade aqui, ó, na ponta dos ilhos. Beleza? Mas não é difícil não. Aí você vai pressionando ela aqui, ó, e vai forçando ela a acomodar na argamassa, até ela ficar na altura que você precisa. Simples. Não tem dificuldade aqui. Beleza, pessoal? Perfeito, 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 perfeito. Show. Agora vamos transferir, pessoal, esse alinhamento para cima aqui, ó. Certo? Nós temos aqui, ó, alinhamento, ó, ó, certo? Dá uma marcadinha aqui, ó, ó, a gente já tem nossa marcação aqui em cima. Agora é só pegar uma peça, pessoal, e colocar na marcação certinho aqui, ó. Entrou um pouco de argamassa? Com a própria cruzeta você já tira. Show de bola. Pressionou. Pressionou. Pronto. A segunda dica, pessoal, é como usar isso aqui, ó, como usar a junta. Por que que acontece? Esse revestimento aqui pode não parecer na câmera, mas ele tem uma diferença sutil de tamanho. Então, o que acontece? Quando você vai usar a junta no assentamento dele, se ele for amarração, como os vídeos anteriores que nós fizemos no canal, dá para você disfarçar... Na hora que você está sentando, você nem percebe as diferenças, mas quando você pega um assentamento assim, com alinhamento, aí a diferença fica bem nítida, as diferenças dos tamanhos. E aí que na hora de usar essa juntinha aqui, que você tem que ter o jogo de cintura para ir poder controlando essas diferenças sutis diferenças e controlando de forma que isso aqui fique assim, pessoal. Fica bem homogêneo o assentamento. Beleza? Então, cuidado na hora de fazer assentamento de Metro White que seja alinhado assim. Tem umas pequenas diferenças em cada revestimento que você precisa ter um pouco de jogo de cintura no uso da junta aqui para você ir levando ele. Lembrando que você sempre coloca a junta, pessoal, em pé. Nunca entre as peças. Tá? Por quê? Se você colocar entre as peças, você vai jogando os defeitos, chega uma hora que fecha a junta. Então aqui, se a junta for mais fechada, você tira a junta, igual a se for um pouquinho mais aberta, você coloca a junta. Você vai levando ela assim e você vai disfarçando. Isso depois de rejuntado fica perfeito. Beleza, pessoal? Então, se você tem aí o seu trabalho para fazer na sua própria casa, aquele serviço de final de semana, você pegou aquele apartamento, quer fazer o acabamento da sua casa, mas está sem grana para contratar um profissional, com a ajuda do nosso curso, você mesmo consegue fazer. É só você seguir as videoaulas passo a passo e tirar as dúvidas que você tiver comigo pelo WhatsApp. Entra aqui na descrição desse link embaixo. Tem o link do meu curso. Você, por conta própria, consegue fazer o seu assentamento com as dicas do nosso curso aí. Economiza a mão de obra e faz um serviço de qualidade. Se você já é profissional da área e quer se especializar com essas técnicas que nós usamos aqui, no cursoaslegisda.net é uma ótima ferramenta para você se especializar cada vez mais. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos. Curtam, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários, novos comentários, tornando uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.